Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bora lá gente, vou arrumar aqui o banco, vou botar o cinto. Vou pisar aqui no freio, na embalagem, peraí, não, é o banco, é o banco, no neutro, vamos ligar o carro agora, né, calma aí, deixa eu ligar aqui, vamos botar o carro agora, freio de mão, vou sair agora. Mãe, você tá muito pra lá, vira um pouco, você tá muito pra cá, vai bater. Pode ir. Tá. Bateu? Faltando aqui assim, vai. Peraí, eu vou, eu vou pra frente. Eu vou fechar, tá? Vamos lá. Ai gente, que medo, vou sair da garagem, agora vamos nós. Vamos lá gente, tô de primeira, tá? Deu dificuldade de... Vou de segunda agora, deu um pouco de dificuldade aqui na saída, mas tudo bem, peraí gente, acho que minha porta tá aberta. Agora foi, vou dar seta aqui, por enquanto não preciso de farol porque tá de dia, então é isso gente, tive trabalho pra sair da garagem, mas paciência, agora tem que prestar atenção aqui. Tem uma bike aqui gente, tem um carro bem aqui na minha frente, então vamos lá gente. Tô sozinha, tô sem ninguém hoje. Então vamos lá, prestar bastante atenção. E é isso né. Tô saindo sozinha, sozinha gente, porque a gente tem que pegar confiança. Eu saí uma vez só sozinha, agora eu tô saindo de novo. Então é isso, vamos lá prestando atenção porque aqui tem muitas travessas e é isso. Como eu vou devagarinho, por esse trecho gente, eu vou dar seta que eu tô querendo... Ah não, acho que eu vou entrar. Eu tô pensando em entrar aqui gente, deixa eu ver. Eu tô querendo fazer uma outra rota, por quê? Porque eu quero voltar por esse outro trecho. Deixa eu ir pela minha mão aqui né gente, que eu tô na mão dos outros. Eu tô querendo voltar pela outra mão, porque a outra mão é melhor pra entrar na garagem, tá? Então tô indo por aqui, não tem carro atrás de mim, eu tô suposto sempre estar prestando atenção. E é isso gente, a gente tem que pegar confiança. E esse carro é grande, então vou dar seta aqui de novo, que eu vou virar aqui né. Então vamos lá, prestando atenção, porque o pessoal que mora aqui, eles são meio doidos, sabe? Eles saem entrando, parece que eles saem entrando sem olhar, sabe? Mas é isso. Mas gente, tô começando a andar sozinha, essa é a segunda vez que eu saio sozinha. Tem um carro bem aqui ó, deixa eu acelerar aqui. Eu acho que a mulher me viu né, pelo amor de Deus. Ai gente. É, vou tentar sozinha. Tá balançando aí gente, porque o meu celular tá preso aqui, tá? Gente, deixa eu prestar atenção aqui, porque aqui tem duas ruas, tá? Então é isso. Vamos lá. Eu tô indo pra igreja, tá? E... É perto, mas... Como eu tô iniciando, eu quis ir de carro, entendeu? Normalmente eu vou de bike. Mas como eu tô começando, eu quis ir de carro pra poder... Pegando confiança, né gente? Chegamos gente, consegui chegar aqui, graças a Deus. Então... Então é isso. Daqui a pouco eu mostro a minha... E esse foi o vídeo gente, não consegui gravar voltando. Mas espero que vocês tenham gostado, deixando seu like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.